E aí, gente? Sejam todos bem-vindos à Central Popline! Hello, hello, hello! Hoje temos Priscila, hoje nós temos Rebeca, temos Zuccarelli e Elzinha, Karina Carão, meu amor! Bom, gente, pra vocês que estão entrando, eu tô hoje na correria, porque hoje eu tô aqui na festa, onde está acontecendo, Rebeca já entrou, tô aqui na festa do Pedro Sampaio, que tá tendo aqui em São Paulo o lançamento, parei rapidinho pra gravar, pra começar aqui a Central Popline, vamos lá, vou chamar todo mundo aqui, hein? Prispeca e Zuccarelli. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeitamente, Karina Carão. Sente com o meu fonezinho aqui, mas tá tanto barulho aqui pra ouvir vocês. Karina, conta pra gente onde você tá essa noite, tô vendo, você tá aí toda na produção. Eu estou aqui na festa do Pedro, do novo lançamento, do Astro, né? Que tá babado, tá um sucesso, tá sendo aqui... Faria Lima, né? Faria Lima, que não tem aquela baleia maravilhosa. Tô aqui, Rebeca, tu tá gostosa, hein? Não, eu tô chocado. Já, já, eu tô aí, já, já tô aí, hein? Caraca, Rebeca, que produção. Você tá indo pra festa mais tarde? Tô, mas meu look não é esse, não. Esse aqui é só pra live. Uau! Eu não sei se a gente merece tanto, Rebeca. Eu não sei se a gente merece tanto. E eu vou te falar, tá na minha cabeça. Eu odeio o homem. Tá dando ele só de raiva. Impressionante. Eu já tô louco pra saber como é que foi essa participação no álbum da Pocah, mas primeiro uma com a Patrícia. O que que houve, Karina? E acho que a internet dela não tá boa. Será? Oi? O que que houve? A Pátria caiu aí? A Priscila? Acho que caiu. Rebeca, fala aí pra mim. Oi, gente. O pessoal que tá aqui na live, que tá chegando agora aqui. Ó, escuta a Karina, escuto normalmente a Rebeca, só que a Priscila, desde quando começou a live, só ficou rodando e ela não... Então, eu acho que a Priscila meio que deu uma travada. Destrava. Vamos ver se ela envia a solicitação. Fala aí. Opa! Priscila Meirelli! Agora sim! Priscila, finalmente. Priscila, onde você tá? Que fundo é esse? Eu tô em São Paulo, tô sendo até ativa ali. Ai, que legal. Tá todo mundo cheio de compromisso. Gosta sim, viu? Olha, eu comecei falando sobre Só de Raiva, que é a parceria da Rebeca no álbum da Pocah. A faixa ainda tem participação da Tati Quebra Barraco. É assim, um trio de peso no funk. Eu quero saber, Rebeca, como que surgiu a oportunidade de gravar essa faixa. Como que foi as três? Vocês se encontraram pra gravar ou se não foi possível? Se cada uma teve que gravar separado e depois teve o encaixe? Conta pra gente. Olha, esse convite surgiu, assim, muito, assim, rápido. Foi bem no finalzinho, assim, do lançamento dela. Fiquei muito feliz de ela ter me convidado, porque eu já queria entrar muito nessa música. Mas, assim, deixa pra vontade o artista, ele sentia a vontade de convidar, né? Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei assim, nossa, essa música vai parar o Brasil e, assim, a música tá indo muito bem. Estamos em sucesso. E é engraçado, porque a Pocah esteve aqui na Central Popline na segunda-feira e ela comentou que tinha enviado uma guia pro L7 e que ele não fez a linha Rebeca, não. Ele ouviu e falou assim, ô, quero entrar nisso aí. Essa música tá muito boa, quero entrar. Você prefere, então, ficar ali de boa como quem não quer nada esperando o convite, é isso? Ai, sei lá, porque aí já tinha a Tati, né, na música. E aí eu falei assim, ah, quem vai entrar? E aí eles ficam assim, tipo, eu fiquei esperando, né? E aí rolou o convite, e aí eu fiquei muito animada, porque... Ah, parece que a música é muito receita pra mim, entendeu? Você odeia os homens? Senta só de raiva. Cara, eu não odiava não, mas eu passei a odiar, entendeu? Mas nem todos os homens são iguais, tá? Essa música é especificamente dos homens que não cumprem com as suas responsabilidades. Então, eu acho que é uma forma da gente expressar a indignação com os homens que não são responsáveis quando eles cometem algum tipo de erro, deixam tudo pra mulher resolver. Então, essa música foi, pô, somos mulheres independentes, entendeu? E vocês têm que respeitar a nossa história e nos respeitar. E aí, tem que fazer. É isso aí. Vocês conseguiram se encontrar ou não foi possível? Eu fui e a Pocah, ela tava gravando o álbum dela, e aí eu pude ir lá, colocar a voz dessa música, porque ela tava gravando também, e aí a gente conseguiu se encontrar, eu não consegui contratar. Mas, é um tempo que eu encontrei a Pocah, foi exatamente na hora do lançamento dela, e foi muito bom a gente comemorar a festa de Spotify, e foi muito bom, assim, sabe, participar desse feat. Porque não é só uma música, né? Tem toda uma história por trás dela. E a Priscila sabe muito bem, né? A Priscila sabe muito bem dessa história, não é à toa que ela canta Só o amor machuca... Pois é, né? Somos todas mães solos, então faz muito tempo essa música, né, de ter feito essa música. Priscila, só o amor machuca, assim? Só o amor machuca, assim, se você não ama alguém, essa pessoa não pode... Ela não tem poder sobre você, você não vai ficar triste com alguém que você não gosta, né? Então, só alguém que você ama, que tem o poder de machucar de verdade. Então, essa música fala isso, não é que o amor, ele machuca, não. É que só quem você ama, só quem você confia, só quem você entrega, é que tem esse poder, né? Então, você acha essa música forte demais? Priscila, eu tô dando pra falar sobre o terceiro DVD. Ô, Karina, multa aí o seu áudio. O som da Karina, o som da Karina, pra variar, tá assim, ó, bombando. Ela tá sempre... Não, é porque o Pedro começou o show, meu amor, aqui. Aí tá babado. Sem confusão. Muita, 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 só pra escutar. Ai, Deus. Tá, presta atenção. Quando eu for fazer a pergunta, eu vou tirar o mute, tá? Tem algumas perguntas aqui. Beleza. Pri, eu quero que você fale sobre o terceiro DVD, poxa. Ai, meu Deus, esse foi o maior sonho da minha vida, né? Eu tive a oportunidade de gravar um projeto novo, e que a produção é do Edson, né? Da dupla Edson e Hudson. O cara, além de ser um dos maiores cantores do Brasil, ainda é produtor. Incrível. Deixa eu só dar uma luz aqui, porque eu acho que eu tô um pouco apagadinho. Mas eu tô te ouvindo. Sim, ele produziu o álbum inteiro, né? Ele participou comigo. A gente gravou um álbum só de versões, que foi o que os fãs da Priscila pediram tanto. Porém, eu não lancei o álbum inteiro, porque a gente depende, né? Das liberações, né? Dos artistas, dos compositores. E eu tô doido pra falar disso com você. Ah, então vamos chegar lá. Toma uma, acho que é assim, com prejeição pra mim, né? Porque é uma música que eu amo muito, que é uma versão de Only Love Me Her Like This. E aí eu tava esperando pra lançar ela, e eu queria, queria, queria. E não vinha essa autorização, porque tem todo aquele negócio de solicitar pro escritório aqui no Brasil. Eles entram em contato nos Estados Unidos. E aí demora demais. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou procurar aqui o que é a compositora e vou falar com ela. Quando eu vi a compositora, era só Diane Warren, que é uma das maiores compositoras do mundo. Gente, pra quem não sabe, pra quem tá aqui desinformado, Diane Warren simplesmente já trabalhou com Selene John, Britney Spears, sabe? Tipo, Aerosmith, Backstreet Boys, Demi Lovato. É tipo, os maiores artistas do universo a Diane já produziu pra eles. E você simplesmente conseguiu uma autorização dela. Sim, eu fiquei doida, e eu já segui a Diane, né? Falei, cara, vou mandar uma mensagem pra ela. Não sei se essa mulher nunca vai me responder. Mas mandei mesmo assim. E aí eu mandei, e na primeira vez ela não respondeu. Aí um dia ela postando sobre Only Love Me Her Like This, eu falei, eu amo essa música, parabéns, tudo. E ela respondeu, ah, muito obrigada. Aí eu já aproveitei e falei assim, olha, eu sou a versão de Only Love Me Her Like This. Os brasileiros amaram, eles estão pedindo muito pra você ver, mandei um vídeo pra ela. Cara, ela é muito descolada, ela é muito sensada, ela tem um linguajar. Então ela falou mais ou menos assim quando ela viu o vídeo. Ela falou, caralho, puta que pariu, eu gostei muito. Que legal. Aquela história, né? Já aproveitando, você já me respondeu. Então tem um negócio pra te pedir aqui. E aí foi quando eu solicitei a autorização pra gravar a música. que ela falou assim, cara, grave todas as minhas músicas. Assim, aí na hora ela comecei a chorar. Ai, eu falei, ai, eu até... Que legal, né? Não sei, conseguimos lançar, conseguimos lançar. Olha, muito, muito legal mesmo. Ainda não sabia o peso da Daiane, né? Você quer falar, Carina? Sem confusão, Rebeca. Rebeca, o pessoal aqui quer saber aqui de você. Como foi, quem teve a ideia, como foi gravar com as duas? E como, quem foi que teve a ideia da letra, da música? Quem foi que teve essa ideia toda? Olha, teve compositores que fizeram essas obras primas, que foram essas letras incríveis. E eu só tive o prazer mesmo de só ir lá e cantar, entendeu? Eu não quis me meter porque já estava pronto, entendeu? E estava muito bom. Não queria mexer em algo que eles já tinham feito. E como eu gostei muito, eu decidi também não mexer em algo. A gente tem que parar com essa história de que o artista, ele obrigatoriamente tem que estar na composição das coisas. Pô, tem coisa que você escreve e que você quer passar essa verdade, mas, poxa vida, qual o problema de você confiar no trabalho do outro? Às vezes a pessoa te mostra o material que você já acredita, você fala, pô, curti, vou fazer. É muito legal isso, né? A gente tem que parar de querer o mérito em cima do trabalho dos outros. A pessoa adiciona uma vírgula e fala, ai, me coloca na composição. É, tem muito isso. E às vezes a vírgula que você colocou tira o brilho da música. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora aqui, por falar em brilho, eu vou contar uma história até particular. Eu adoro. Central Popline, eu sempre desabafo. O que acontece? Além de criar conteúdo pra internet, eu sou DJ. Eu toco há 14 anos e no ano retrasado, eu tava tocando no camarote da Globo, lá no... Lá Sapo Caíba. E aí, o que acontece? Eu tocava nos intervalos das escolas de samba e ia pra assistir. Tipo, que eu sou fácil. Desfile de escola de samba. Apesar de ser menino, mas assim, é brasileiro, né? Então... E aí, gente, eu juro que eu simplesmente acabei de tocar a minha última música e fui pra, né? Pro desfile. Eu olhei e falei... Uh? Mineiro, né? Que que é aquilo ali? Aí a pessoa chegou pra mim e falou assim, igual aquele meme da Gretchen. Falou, é a Rebeca, mulher. A cantora. Eu falei, quê? Eu nunca tinha visto a Rebeca. Gente, não. Eu não tô brincando. Não é porque eu tô aqui na sua frente. Eu só precisava ter a oportunidade de falar. Gente, a Rebeca, no carnaval, é assim. Um acontecimento à parte. Mulherão linda, né? Não. Linda, todo mundo pode ver. Vocês já tiveram experiência? Eu te vi, mulher. Você é sensacional. Como assim, cara? A sua história também com o carnaval é uma antigaça, né? Ah, porque a minha história é muito grande, né? Com o carnaval. Eu comecei muito cedo, através do meu avô e que ele me levou, né? E aí, tipo, desde muito pequenininha mesmo, no carnaval. Eu amo você. Eu amo você. Vocês estão escutando? Não. O áudio deu uma travadinha, Rebeca. Deu? É, no finalzinho. Agora eu tô te ouvindo normal. Ai, tá mal, gente Eu até achei que fosse a minha internet aqui Mas não, deu uma travada Babado E agora? Talvez ela pode ter colocado só a mão ali na saída Não, agora tá de boa Agora vocês estão ouvindo? Você tá falando sobre o seu avô, né? Que foi quem te introduziu ali no mundo do carnaval, não é isso? Sim E aprendi muita coisa ali no Salgueiro, né? E hoje Como eu sou uma grande cantora E um grande artista Acho que o Salgueiro foi uma das Das portas que me ajudou muito E a sua filha? Já tá sambando assim também? Já tá se arriscando? É, ela é do carnaval também, né? Ela gosta muito, né? De música Tudo que envolva arte, ela ama Inclusive, ela agora vai lançar uma música Ah, meu Deus Ela vai lançar uma música agora E vamos vir com o EP De Dia das Crianças Ai, meu papai Daqui a pouco temos Rebeca só para baixinhos, viu, Karina? Não, agora é morena Só para baixinhos Olha, Priscila Vai ser só morena E deixa eu falar, Priscila O pessoal tá aqui querendo saber Se tem alguém que você queira fazer ainda Feet esse ano Que você gostaria de fazer muito Meu Deus do céu Olha Esse ano eu realizei o sonho De fazer com artistas Que eu amo muito Depois vocês vão Vocês vão descobrir Mas tem tantos artistas que eu amo Aqui no Brasil Que eu gostaria de fazer feat Viu, Rebeca? Vamos embora Tá vendo? Vamos, vamos Eu acho que se eu falar um só Agora vai ser muito injusto Mas a Rebeca tá aqui Ela tá me ouvindo, né? Não, sim Com certeza Vamos embora Já tentou com a Daiane E deu certo a composição Já tenta aqui com a Rebeca também Ai, filha Eu do lado de uma mulher maravilhosa Gostosa Linda dessa Que canta pra caramba Priscila meia que é mais nada da vida não Ai, obrigada, meu amor Agora que vocês já se adoçaram Aquela coisa toda Eu quero voltar no tempo com vocês E entender O início mesmo da carreira Porque vocês foram abençoadas Por dois grandes artistas também A gente teve, por exemplo A Rebeca com o primeiro hit E uma composição da Ludmilla A gente teve a Priscila Apadrinhada por Edson e Hudson Então, queria que vocês me contassem Como que foi esse contato de vocês Com esses artistas Como que, por exemplo A Rebeca ganhou essa composição da Lud Enfim, quero que vocês fiquem à vontade Quer começar, Rebeca? Posso começar Naquela época eu não cantava Eu só dançava, né? No Salgueiro E surgiu essa oportunidade De cantar essa música Era um proibidão E eu falei assim Caramba Tipo, fiquei pensando assim Sozinha assim na minha cabeça Caraca, não tem nenhuma mulher cantando Tipo, proibidão nesse momento Eu só vejo os homens cantando E por que não cantar? E aí eu fiquei ensaiando a música Para poder cantar E fui para o estúdio Coloquei a voz E aí peguei a voz E fiquei pesquisando Para qual DJ Iria produzir a música Naquela época eu não era ninguém Então, tipo, ninguém me conhecia Ah, tá A Lud te entregou a música pronta? Era só a letra que a Lud te entregou? É, só a letra Ah, tá Não tinha produção Não tinha nada E aí eu fui atrás dos DJs Para poder produzir E, tipo, vários DJs me negaram Porque eles não me conheciam Não sabiam quem eu era Aí eu fui lá Tipo, conheci um menino Que Nossa, ele me conheceu A primeira vez Eu já derrubei bebida nele Eu falei assim Meu Deus Ele nunca mais vai querer falar comigo E aí O primeiro DJ Que quis produzir uma música minha Foi o DJ Zebrinha Do Baile do Pixinha Naquela época era muito estourado É sete mixado Podcast Que era uma forma De eles divulgarem as músicas Que eles estavam produzindo E aí eles colocavam, tipo Doze minutos Só de música inédita E aí Ele postou o dele Era sete mixado Zero, zero E aí ele colocou Cai de boca Só que ele colocou Só um pedacinho, sabe E aí Quando ele colocou Para a internet As pessoas ficaram pedindo Pedindo a música sozinha E aí A música explodiu E nessa época Eu tinha uma namorada Que ela era DJ E ela curtia Frequentava muito O Baile da Gaiola No qual O Renan da Penha Ele era o percurso Ali, tipo Tocava para a galera E estourava muitas músicas Naquela época E aí ela falou Que ela ia lá Levar o pendrive Para ele tocar a música No baile Aí eu estava muito Com a música lançada Porque eu era Passista do Saldeiro Naquela época E ela foi E aí o Renan Tocou mais de 20 vezes Aí a música explodiu De verdade Ah, que legal E começou tudo, né A show A fazer clipe E aí vieram Outros hits também Vieram os convites Também para outros Fits Que eu nunca imaginaria Que isso fosse acontecer Tão assim Muito rápido Porque eu era Muito recente Na música Eu estava Tentando entender Como que funcionava O mercado fonográfico Não, no susto Vocês só foram em combate No susto, gente Imagina Eu se acabava De fazer Lita Lesta Luísa Sonsa Acabaram de ter minha filha Ela tinha um ano de idade Ela estava mamando No peito ainda E tudo aconteceu Assim, muito rápido Mas foi muito boa Essa experiência Para eu também Criar maturidade E também Criar consciência Do meu trabalho Do que eu posso Conhecer para as pessoas Que trabalham comigo também Que isso é muito importante Fundamental Para a vida de um artista Então Pude aprender Tudo na raça Não teve nenhuma Faculdade que eu pudesse Tipo Foi vivendo mesmo Esse caminho Eu gostaria Não, é tudo na raça Decisão E ter intuição E seguir ali O que você quer fazer Qual o seu planejamento De carreira Enfim Eu quero tipo Lançar o meu disco Agora E só lançar a música E viver isso E trabalhar E trabalhar É isso aí Você, Pri Como é que conheceu Edson e Hudson Como que Cara, Edson e Hudson Eles são muito icônicos Eles ultrapassam o sertanejo Qualquer pessoa que canta Sabe do poder vocal Desses dois grandes vocalistas Como que você conheceu os caras? Então Na verdade A minha história É um pouco diferente Da Rebeca Eu canto desde muito pequena Desde que eu tinha Cinco anos de idade Eu sempre sonhei Viver da música Tive muitos altos e baixos E aí eu comecei A produzir conteúdo Para a internet Comecei a criar As versões A primeira versão ali Que ganhou o coração De todo mundo Foi a versão de Flowers Da Miley Cyrus E ela fez Que a gente rodasse O Brasil ali Não, tanto De celebridade Que compartilhou Que ficou chocado Com flores Enfim Aí eu fico chocada Até hoje Porque eu não espero Para mim Estou muito despretensioso E aí eu continuei Fazendo live E eu sempre tive uma É muito difícil A vida do artista Eu acho que Não tem nenhuma história Que seja Nossa Foi super feliz E desde que eu quis Começar a cantar Deu certo Não existe essa história Se vocês conhecerem Por favor Me apresente Porque é uma merda É difícil Para caramba É muita porta na cara É muito não É muita gente Prometendo muito Não fazer nada E eu estava magoada Assim com as coisas Que estavam acontecendo Porque Enfim Aconteceram muitas coisas Eu já não queria mais Empresários Eu não queria mais ninguém Eu queria Só produzir conteúdo Para a internet E aí eu tenho Uma assessora de imprensa Que na época Eu não tinha mais dinheiro Para pagar ela Que é a marca Estiva E ela falou Cipria Eu nunca fiquei com você Por dinheiro Eu vou continuar com você E aí ela continuou Trabalhando comigo Vieram alguns empresários Tentando fechar contrato Comigo Mas eu já estava Muito magoada Não queria mais ninguém Não Aí veio muito bom É E veio muito bom A Márcia Sempre cuidando muito Ela falou Eu vou pesquisar Sobre ele primeiro E aí ela foi pesquisar Com a esposa do Edson E aí a esposa do Edson Falou assim Ah, manda essa menina Para eu ver quem que é ela Aí mandou lá Pinsado assim Nada programado Enfim Eu estava gravando Um programa em São Paulo Acho que é Para o SBT até E aí ela me liga Pri, o Edson Da dupla E a gente quer falar Com você Meu Deus, Márcia Porque eles querem Falar comigo E ela falou Não Atende, por favor Aí eu atendi Eu estava exausta Tinha passado o dia inteiro Gravando E eu fiquei com medo Eu falei Meu Deus, o que eu vou falar? E atendi E a gente falou assim Olha, a gente está fazendo Um show no interior Vem aqui cantar uma música Eu falei Tá bom, eu vou E a gente estava indo Para o Rio de Janeiro E gravar o MesaCast Lá na Globo Eu falei Não, vamos A gente trocou o horário Da passagem Foi lá Do nada Cheguei no palco Ele já me meteu cantar A gente saiu de lá Quatro horas da manhã Estava no hotel dele Conversando sobre a minha carreira Sobre a minha vida E foi uma conexão tão linda Porque eu não conhecia o Edson Como pessoa Não conhecia só o Edson Para artista Eu nem conhecia a ideia Eu fui conhecer lá E a conexão foi tão incrível Foi uma coisa tão de Deus Que na hora Eu fui assim Sério mesmo O que está acontecendo E eu senti no meu coração Que eu precisava estar com eles Tanto que eles estão comigo A ideia Hoje está agenciando A minha carreira E cara Foi um sonho Na verdade Você canta muito Eu tenho certeza Que o Edson Deve ter ficado chocado Porque sério Menina Priscila Meirelles Canta muito Canta muito Aquela parte alta Então De só o amor machuca Fala Filha Que que é isso Parece que vai tacar Garganta na gente Beca Eu vou esperar você Cantando uma música minha Vou gravar cantando Uma sua também Por favor Vamos embora Olha aí Beca O pessoal Quer saber Se você Além do funk Você tem algumas ideias Outros ritmos Você já pensou Em tocar outros ritmos Ou só ficar no funk No funk mesmo Então Então sim Tem uma galera Que está me perturbando Para fazer Um EP de pagode Mas eu gosto muito De samba Exatamente O Luzinho Toda vez que ele me vê Ele fala Cara A gente tem que produzir O seu disco De pagode Aí eu falo Não Eu sou do funk Mas não tem nada a ver Eu cantar pagode Aí eu falo Não Mas eu gosto mais de samba Ah A gente se arrisca É bom fazer essa conexão É bom sair dessa zona De conforto É bom também Circular em outros lugares Você tem essa pegada Samba Sabia mesmo Você tem essa pegada Samba Filha do Salgueiro Filha do Salgueiro Acabou É impressionante E Priscila Me diz uma coisa Se tivesse alguma música Para você regravar Internacional Qual música Você regravaria Rainha das versões Qual aí Que está faltando No repertório Então Eu estou louca Louca Assim Alucinada Na música Die Women's Mile Que o Bruno Mars Lançou Para a Lady Gaga Que pedra É que a gente já pediu A autorização Popular e compartilhou Ali também A gente está solicitando A autorização E eu estou sonhando Com essa música Uma outra música Que eu sonho demais É conseguir lançar Skyfall Da Adele Porque eu amo A Adele Eu estou apaixonada Nela Aquela mulher Incrível Apesar de que ela Deixou a gente na mão Ela não vai vir Para o Brasil Que é isso A Adele Mas eu estou doida Para lançar uma música Uma versão da Adele Que é Skyfall Eu acho que você tinha que lançar Uma versão De Lose Control Ai, você assistiu A versão Que eu fiz Cara Ficou muito legal Eu também Essa música é muito foda Essa música é muito foda Gosto muito dessa música É maravilhosa A versão está linda Depois tem esse cup Olha só E não é só a Priscila Que está aqui Para lançar o terceiro DVD Inclusive Antes de fazer a pergunta Priscila A gente já tem data De quando a gente vai conseguir Assistir Enfim Acompanhar Algumas faixas trabalhadas Então, nós acabamos de lançar No dia 23 agora De agosto Só o Amor Machuca A gente lançou Na semana passada E a gente está trabalhando Essa música Já recebi duas autorizações De outras versões Que eu estou louca Para contar para vocês Um é o feat Muito especial E a gente está guardando As outras autorizações O escritório está mexendo aqui A gente está entrando em contato Mas tem uma Que eu estou ansiosa demais Que é uma versão Que eu fiz de Back to Black Da E-Money House Está guardando O Mark Rolson, né? É hoje o aniversário dele, inclusive Sim, sim Eu vou ter uma mensagem Para ele Ele vai sim, né? Vai sim Vai sim Caramba Tem que sempre jogar para o universo Isso Se a gente não correr atrás Quem vai correr para a gente, né? É lógico Eu também Eles têm um sonho assim Eu fui correr atrás Do feat com a Elza, né? Soares E aí eu fui No empresário dela Direto lá nele Mandei mensagem também para ela Tipo, ele demorou Tipo, dois meses para responder E aí consegui Que ela gravasse Cara É aquela história Se a gente não fizer Ninguém vai fazer para a gente Entendeu? Verdade Então, ó Tem que meter a cara mesmo Não é isso? Rebeca E olha Vem algo novo aí, né? Como é que está? Já tem peça nova Do jeito que eu quero Aquecimento Também quero datas Quero vazamento de feat Eu quero, né? Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero sentar Tipo, adiar Entendeu? Eu agora estou sendo um artista independente As coisas estão muito mais difíceis, né? Tipo, até entrar na minha cabeça Que agora, tipo, tudo sou eu que tenho que fazer Enfim Mas está sendo muito gostosa Essa experiência Para também Botar os meus pés de gestão E, tipo, entender o que eu quero Tipo, as músicas que eu quero lançar E é como é o primeiro também, né? E eu estou, assim Com uma ansia Quase eu não durmo Porque Ah, é muitas coisas que a gente passa, né? Muitos não Como ela falou Enfim E as pessoas ficam meio que desacreditando Ainda mais por ser mulher também No meu caso é mais que Proibidão Você só pode cantar funk Só canta o Proibidão, eu imagino Só que essa história Eu vou te falar Não dá para duvidar de menina Rebeca, não Porque, primeiro A gente já viu que Os DJs que negaram ali A produção de Caio de Boca Perderam um super hit Segundo A mulher Gente Ela vai parar no Rock in Rio Vocês têm ideia do que é isso? Está vindo aí Rock in Rio Assim, cara O que mais uma pessoa pode fazer? É o maior festival Um dos maiores do mundo Não só o maior do Brasil Mas um dos maiores do mundo A Rebeca já esteve Inclusive Carina só está com ela Fala lá, Carina Só comendo Ela não é boba, filha Ela não é boba É para fazer ali o link Do comendo pelas beiradas Só comendo Até me engasguei, mulher Faz isso Ai, é para dar um pouco de diversão E a faixa está boa A faixa está boa Com comida, bebida Rebeca, quero... Ainda vou para o ápice Meu Deus Conta para a gente do Rock in Rio Quero saber se você já conseguiu fazer visita técnica Como é que está sendo a escolha do repertório Como que vai ser Enfim, figurino Ai, olha Está uma ansiedade Porque assim Eu vou fazer participação Nesse show Vai ser uma apresentação bem curta Mas vai ser deliciosa A gente está preparando Algo tipo Muito grandioso Para homenagear Os 40 anos do Rock in Rio Vai ser a primeira vez Que eu me apresento no Rock in Rio No Rio de Janeiro Porque a primeira vez que eu me apresentei Foi em Lisboa E assim Vai ser uma sensação muito gostosa Porque eu vou poder receber os meus amigos Entendeu? A viagem não vai ficar cara Entendeu? Para eu poder levar todo mundo Família Assim, cachorro Gato, pavagaio Todo mundo Então acho que vai ter mais essa inúdia Que é que daqui é caro Que é uma comorda Ou então aqui Sabe? Carina, rapidinho Carina, muda o seu aí, por favor Você já está mutado? Ah, escutei um barulho de outro lugar Desculpa, Rebeca Acabei de curtir, achei que era o da Carina Era dela Só que ela mutou Não é não Era o da Carina Mas ela já mutou Ela está aqui fazendo a linguagem Cara, não dá Não, Carina é impossível Rebeca, eu quero saber mais ou menos É 13 de setembro Rock in Rio Palco, Sunset Com eu, Daniel Funkorquestra E MC Sofia Espero vocês Pois é Você também está convidada Rebeca, eu quero saber Como é que foi feita a escolha do repertório Para o Rock in Rio Justamente por conta do tempo Ser um pouco menor O que você fez? Ah, eu escolhi os meus melhores hits, né? Aí vai fazer aquele medley? É isso? Vamos fazer um medley Aí depois eu vou voltar E vou cantar Com os três artistas No qual eu vou fazer participação Junto com eles, entendeu? E aí Rebeca, se não tiver deslizo e jogo E você fazendo a coreografia original Aqueles... Nós vamos brigar Vamos fazer tudo Vai ser tudo esse dia Esse dia é o melhor dia do Rock in Rio Eita Ferro Você, Priscila Teve algum show em específico Que te marcou muito? Assim, que você falou Putz, não acredito Meu Deus Esse ano eu tive uma estreia No maior palco sertanejo do mundo Que foi em Barretos, né? Eu tive a oportunidade De cantar no palco estádio E, cara Que energia incrível Que sensação maravilhosa Foi assim, ó Foi indescritível Foi lindo demais Já cantei em muitos lugares Fiz Carnaval do Palavador Eu já fiz muitos palcos Mas aquele Foi diferente, viu? Foi diferente demais Demais, demais, demais Especial demais pra mim Ai, que incrível Gente O pessoal O pessoal tá falando aqui Que realmente Tipo assim E você cantando sertanejo Foi lindo Você arrasou, né? Minha mulher Obrigada Qual a música que você cantou lá Do sertanejo? Foi uma música que sim A galera cantou junto comigo Foi Eles estão recebendo muito Porque a gente não A gente não tá definindo a Priscila, né? A gente não tá definindo a Priscila, né? A Priscila é cantora pop A gente tá deixando o povo Escolher o que que eu sou Porque eu canto de R&B É a sertanejo, sabe? E aí quando eu cantei Só uma música que sim E depois cantei uma música Da Astonaya Que foi Man Não, mas olha Sem brincadeira Não é porque também Você tá aqui junto com a gente No Centro Poplari Mas você é muito talentosa O tigre da sua voz É muito bonito Eu vi que ontem Foi uma noite muito especial Pra você Que apesar de Tá ali, né? Com aquela emoção toda Ainda meteu um ao vivo E cantou muito Não é isso? Então olha Mais e mais sucesso Eu vou deixar agora aqui Pra vocês Um espaço livre Pra que vocês convidem as pessoas A seguir vocês Nas redes sociais Nas plataformas digitais Tacar muito em streaming Em vocês Enfim Um espaço pra de repente Convite, né? Pra novos projetos Coisas que vocês vão lançar Enfim Fica à vontade Começa aí, Pri Ó Quero agradecer Vocês Do fundo do coração Por tudo que vocês têm feito por mim Porque Eu sempre falo Que a cada vez que eu apareço No Poplari Eu fico muito emocionada, gente Então muito obrigada De verdade Por esse carinho Por esse amor comigo Eu quero dizer Para os meus fãs Aguardem Que vai ter muita música linda Galera que acompanha O Poplari Pede para o seu amarelo Lá no Spotify Vai lá no Spotify Aperta em seguir Ouça muito Só o amor machucatinho Porque daqui a pouco Vem muito mais Muito mais sofrimento Vem muito mais Música boa pra ver E Bequinha Olha só Tem que conversar, galera Não, com certeza Já vou te chamar aqui No direct, amor E eu falo Não é a primeira vez Todos os artistas, né, Karina Que estão aqui com a gente Na central Eles sempre combinam De fazer o feat A gente já falou Que o que o Poplari Ne une Ninguém mais separa Não, com certeza E olha Se tiver clipe Eu e Karina A gente tem que participar Também do clipe Não é isso, Karina? Com certeza Ai, eu quero agradecer, gente Pelo convite Mais uma vez Pelo espaço Vai ter comida? Se quiser comida, passei Com certeza Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim, amor Vai ter Vai me sempre dar espaço Pra mim Pra poder falar Do meu trabalho Então, enfim Isso é muito lindo Porque eu já acompanho vocês Pra poder comer Então, muito obrigada Pelo carinho Enfim E até a próxima E aguardem, gente Me sigam lá Nas redes sociais Aqui no Instagram Youtube É tudo Rebeca Oficial Tá? E adicionei A previsão Pouco vem morena Tá nova Só de raiva Olha Olha, eu quero Parabenizar a Rebeca Que tá arrasando A gente se encontrou No aniversário Do Miss Daniel Lá Já barbarizamos Foi um sucesso Foi um escândalo Mas, amiga Parabéns Você tá no Rock in Rio Você merece É um palco É um palco Onde vai ter Mariah Cantando Merry Christmas E você estará lá Nesse palco Meu amor E isso é muito importante Pra gente que é A ficha brasileira Então, quando uma vence Todas nós vencemos Então, é isso Parabéns, sucesso Obrigada Priscila também Meu amor Parabéns Meu amor Arrasou E é isso que você falou É do sertanejo Ao internacional Arrasando Meu amor Essa conexão é incrível Meu amor Seja desbloqueada Receba todas as operadoras Aleluia Obrigada É com essa mensagem Honrosa De Karina Caron Que a gente vai encerrando Mais um Central Popline Quero muito agradecer Priscila Meirelles Quero agradecer também Rebeca Opa Beijos meus coisindos Que estão acompanhando E daqui a pouco Também tem música Da Morena Entendeu? É isso e muito mais Sucesso pra vocês Um grande beijo Karina Pelo amor de Deus Arrasa na festa Mas se comporta mulher Represente o Popline Não queima o filme da gente Não, por favor Eu já beijei Meu amor Muito já Aqui Ai Karina É isso gente Chamou Karina Pode saber Que a conclusão Beijo gente Beijo Beijo Volta sexta-feira Com a eliminada Do Estrela da Casa Não perde Não perde Não perde Vai ser tudo Tchau Tchau Beijo Tchau 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 Tchau